Você já ouviu falar do cartão Brastemp Itaú Card Gold Visa? Esse cartão é feito especialmente para quem adora os produtos da marca e amam fazer compras com descontos especiais. Saiba que além desses descontos é possível aproveitar alguns benefícios como proteção de preço e compra, a substituição emergencial do cartão e muito mais. Vale lembrar que esse cartão é especialmente feito para aquelas pessoas que adoram os produtos Brastemp. Como existe essa parceria entre Itaú, Brastemp e Visa, as pessoas que utilizarem esse cartão terão um valor de 3% do total da fatura gasta no mês convertido em pontos para que esses pontos sirvam de descontos em compras. Além dos descontos que você pode conseguir nas compras dos produtos Brastemp, ele também acaba oferecendo descontos em relação ao emissor, como por exemplo 50% em restaurantes e cinemas parceiros do banco. Mas para ter acesso a esse cartão é preciso pagar a taxa de anuidade. Agora vale lembrar que quem acumular R$ 1.000 gastos na fatura pode alcançar aí um desconto de 50% nessa taxa ou se você conseguir acumular R$ 2.000 de gastos mensais, consegue se isentar da tarifa. Para conhecer mais informações sobre ele e solicitar o cartão, você pode acessar o site da Foregon, o site do banco ou ainda baixar o aplicativo para preencher uma proposta e passar pela análise dele que vai decidir se aprova ou não o seu pedido. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse produto ou até outros, é só continuar com a gente aqui no canal e nas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos.